Galera, eu tô sem um braço, mas eu só queria avisar uma coisa bem importante pra vocês, beleza? A Rockers é uma loja bem bacana que patrocina o canal, lá você consegue encontrar computadores e acessórios pra comprar E o link tá na descrição, é uma loja muito confiável e eu recomendo, galera Fique agora com o nosso episódio de hoje da Era do Futuro 2, onde a gente cria o épico Full Quantum Vamos nessa! E aí galera, beleza? Quem fala é Lugui e sejam todos bem-vindos a mais um episódio da Era do Futuro 2, galera E esse episódio é um dos episódios mais importantes meus nessa série, galera Esse é o episódio onde eu vou tentar criar o Full Quantum, galera É um episódio muito especial, chegou o grande dia, eu espero que vocês curtam esse episódio E deu muito trabalho pra chegar até aqui Olha o zumbi tentando me matar, rapaz, deixa eu terminar meu discurso, por favor Galera, deu muito trabalho pra chegar até aqui Eu joguei bastante a Era do Futuro, tanto em vídeo quanto em off, pra poder deixar tudo pronto pra vocês Foram mais de 20 episódios até a gente chegar aqui E chegamos ao grande dia de criar o nosso Full Quantum, galera Então, deixa já o seu gostei no vídeo, porque esse episódio aqui vai ser especial, galera Vamos nessa! Caraca, lembrar que tudo começou aqui nessa montanha, aqui na base de tecnologia do Monte do Silício E agora a gente vai fazer a armadura mais forte do jogo Sério, galera, é só o começo da série ainda, não tá nem empréstimos a acabar Mas é o meu grande objetivo Que eu sempre tentei chegar até pra conseguir fazer aí o Full Quantum Sempre foi um objetivo em todas as séries de Industrial Craft O Full Quantum sempre é o objetivo principal e o maior objetivo E nós vamos conseguir, galera Tô muito feliz, de verdade O Flamengo também tá feliz É nóis, cara, esse é o grande momento E a gente vai fazer o nosso Full Quantum, galera Exatamente, vamos pegar aqui o nosso Full Nano e transformá-lo no Full mais forte desse modpack Um dos mais fortes do Minecraft Acho que sem dúvida essa aqui é uma das armaduras mais fortes do Minecraft, galera Que é o Full Quantum, tá certo? Vamos criar aí as botas, as calças, o peitoral e o capacete E vai ser muito épico Bom, deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que tá o meu mecanismo de produção de Iridium War, tá certo? Já conseguimos exatamente 40 Iridium Wars Eu tenho mais duas que estão armazenadas ali no baú Mas a gente precisa exatamente dessas 40 para fazer o nosso Full Quantum Eu vou continuar a produção de Iridium War para poder fazer depois a Vagira Talvez o Iridium... Esqueci o nome, o Iridium Drill, se eu não me engano E tem um item que a gente pode fazer, galera Que também é muito louco, que é o Gravity Asplate Que também precisa de mais Iridium Então quem sabe, depois de fazer o Full Quantum, um dos nossos objetivos é o Gravity Asplate Mas enfim, sem mais enrolação, galera Nós precisamos de 40 placas de Iridium Que no caso são essas placas aqui E a gente vai precisar então de bastante diamante Na verdade não são 40 placas, são 10 placas, tá certo? São 40 Iridium Wars para formar 10 placas Calma aí, calma aí, galera Então nós vamos precisar aí de 40 Iridium Wars Vamos precisar de 40 Advanced Dialoys E vamos precisar de 10 diamantes Então já vamos começar fazendo isso daí, beleza, galera? Eu tenho 4 Advanced Dialoys que estão sobrando aqui Eu tenho... deixa eu ver exatamente o que precisa mais Diamante, eu vou pegar aqui meus 10 diamantes E agora eu vou pegar Bronze Que eu já deixei bastante Bronze pronto, tá certo? Vou pegar, sei lá, meio pack deve ser o suficiente Meio pack de Iron E também meio pack de Tin E agora a gente pega aqui os Martelos E a gente vai criar as nossas 40 Advanced Dialoys Galera, eu vou transformar logo todo esse Bronze aqui E todo esse Iron E... peraí, deixa eu transformar quase todo esse time Não quero tudo Quero o mesmo número Eu acho que isso aqui já vai ser o suficiente Vamos dar uma olhada Ih, faltou um Martelo Vem cá, Martelão Beleza, galera A gente tem que fazer aquele Crafting Da nossa Advanced Dialoys Que no caso é assim Ó, deu pra fazer 20 Então eu vou precisar de mais um pouco, né? Pegar aqui mais um pouco de Ferro E mais um pouco de Bronze, galera Vamos usar quase tudo logo de uma vez, vai Vamos ver aqui Vamos precisar... já temos 20 quase Então a gente precisa de mais 16, beleza Joga tudo esse Tim, todo esse Ferro E vamos fazer aqui mais um pouco Vou precisar fazer... Caraca, isso aqui vai ser caro, galera Eu vou precisar fazer aqui mais um Martelo E vamos transformar, então, todo esse Iron aqui Bom, vamos ver quantos que dá pra fazer com isso aqui Acho que já vai ser o suficiente, talvez Ok, o Bronze aqui 32 com 4 Vai precisar de mais um pouquinho Caraca, a gente vai ficar pobre hoje, galera Eu tenho quase certeza que hoje a gente fica pobre Mas eu acho que vai valer a pena Porque é o full quanto, galera É aquilo que todo mundo quer ter É a armadura mais fera desse jogo E beleza Vamos ter exatamente 40 Advanced de Aloys Eu vou colocar esse Mixer de Metal Ingot Aqui dentro do Compressor Beleza E eu já deixei pronto Se eu não me engano Os Energy Crystals Na verdade tá quase pronto, galera Porque, ó Também pra fazer as partes de quanto A gente vai precisar de 4 Lapotron Crystals E antes a gente tem que fazer um Energy Crystals Então, primeiramente eu vou fazer aqui 4 Energy Crystals Eu já deixei o Energium Dust Eu acho que na verdade eu deixei o Diamond Dust E a Redstone aqui Tudo que a gente precisa fazer é dividir o Diamante em 4 E passar aqui a Redstone E eu fiz errado Eu sei por que eu sempre faço esse treco errado, mano É mó difícil fazer isso aqui Desse jeito aqui, galera Beleza A gente tem aí bastante Energium Dust O suficiente pra transformar em 4 Energy Crystals Então, assim que o nosso Compressor aqui Tiver livre Com as Advanced de Aloys Eu vou colocar esse Energium Dust Pra ele se transformar Nos Energy Crystals, galera A gente vai precisar também pra fazer esses 4 Lapotron Crystals De um monte de Lapis Lazuli e Dust São 6 por Lapotron Crystal Então a gente vai ter que fazer 24 Eu vou pegar aqui já 24 Lapis Lazuli E a gente vai colocar ali No nosso Macerator, galera Beleza Isso aqui vai dar um trabalhão Mas acho que daqui a pouco a gente já consegue Não vai ser tão demorado assim Bom Enquanto o Advanced de Aloy Tá sendo compressado ali Vamos fazer o que mais que a gente precisa Olha só Pra fazer aqui As nossas botas A gente vai precisar de 2 botas de borracha Que no caso são 6 borrachinhas E uma lã Eu tenho borracha já no meu baú Então vamos pegar aqui essa borracha toda E fazer aí as 2 botas Com essa lã que já tá aqui no inventário Beleza São 2 botas aí De borracha Pra calça O que mais que a gente precisa Vamos precisar de 2 Basic Machine Casing E Glowstone Então vamos colocar já aqui A nossa Glowstone Eu já tenho esse Basic Machine Casing pronto Que é basicamente ferro Opa não Aqui Ferro em placas Pra fazer o peitoral A gente vai precisar de Um Electric Jetpack Então vamos fazer isso aqui agora galera Vamos adiar um item casing Um Advanced Circuit Que eu já tenho um monte de Advanced Circuit pronto aqui Porque é chato Esse Advanced Circuit Então eu já deixei alguns prontos Já tava sobrando mesmo Temos que fazer também uma Bad Box Então vamos pegar madeira Headstone E tin Eu acho que eu tenho o tin aqui A gente vai precisar de mais Headstone Não, tá bom O tanto que eu tenho ali E madeira galera Beleza Acho que a gente consegue fazer já Aquela parada Bom A gente tem que transformar Esse cabo aqui E se eu não me engano Deixa eu ver o crafting certinho Só pra eu não me confundir galera Bad Box Fazer 3 baterias Cada bateria é feita Com tin E tem casing E Headstone Então Vão ser aqui 3 cabos de tin Agora a gente pega aqui O tin Vamos pegar mais minério de tin aqui galera Não Isso aqui é silver Cadê o meu Tin Aqui mais tin Beleza E vamos transformar tudo isso aqui E vamos fazer esse tin item casing Eu acho que isso aqui já vai ser o suficiente É só colocar Headstone E esses cabos E beleza A gente tem aqui 3 baterias galera Agora pra fazer a Bad Box A gente precisa De mais um cabo de tin E um montão de madeira Beleza Coloca aqui o nosso cabo de tin Com borracha E todas as baterias E um montão de madeira E beleza Tem uma Bad Box Vou ter que fazer uma Electric Jetpack Simples Pra fazer o peitoral Será que já voa? Eu acho que ele já voa galera Por causa das Jetpack Bacana Bom Agora vamos fazer aqui então O Iron Item Casing São 4 Pelo que eu vi ali Colocar a Bad Box Acho que é Glowstone Aqui embaixo E cadê Advanced Circuit Beleza Temos aqui já o Electric Jetpack Que a gente vai precisar Pra fazer aqui O nosso Quantum Switch Body Armor Que no caso é o peitoral E eu acabei de lembrar De uma coisa Eu tenho que fazer Mais um montão de Carbon Plate Porque eu transformei O meu peitoral de Nano Em um peitoral avançado de Nano Mas eu acho que eu já tenho Quase tudo isso aqui pronto Que eu já tinha deixado Então eu vou Deixar mais um carvão ali Se transformando em Carbon Plate Tá certo galera Eu preciso de 7 E mais um Energy Crystal O que não vai ser problema Eu tenho 4 placas de Carbono Que eu já deixei prontas E também tem mais alguns Call Dusts Então a gente só precisa terminar De fazer um novo peitoral E esperar todo o nosso Advanced Alloy Ficar pronto Pra fazer as placas de Iridium E aí a gente só vai precisar Fazer os últimos itens Que são até que simples Pra fazer o capacete Beleza Então rapidão Eu vou criar aqui Um novo peitoral de Nano Galera Eu já volto Bom beleza galera Já fiz aqui quase tudo Pra conseguir fazer o peitoral de Nano Eu já sabia que ia fazer isso Então eu já tinha deixado Algumas barrinhas prontas Eu já tenho aqui As nossas 7 Carbon Plates E também já fiz aqui O Energy Crystal E nós temos agora Um novo peitoral de Nano Porém dessa vez Porém dessa vez não é o avançado Bom eu vou fazer aqui Agora o seguinte Transformar mais um Energy Crystal E agora a gente vai colocar aqui No Compressor Pra fazer 4 Energy Crystals Galera Um pra cada parte Da armadura de Quantum Beleza Isso aqui vai ser bem fácil A gente precisa ficar tirando Então vamos arranjar aqui Um espacinho Pra colocar os 4 Energy Crystals Porque cada um Vai servir Pra uma parte Aqui Pra fazer no caso O nosso Lapotron Crystal Que eu já vou fazer agora Também galera Porque nós já temos aqui Toda a Lápis Lazuli Dust Necessária Pra fazer isso E também eu já tenho aqui Os circuitos avançados Então Vamos já pegar E fazer o seguinte Dividir aqui Essa Lápis Lazuli Dust Os Advanced Circuit E começar a criar Os Lapotron Crystals Galera Olha só que bacana Fizemos aí 4 Cristais De Lápis Lazuli Muito daoras Agora Vamos fazer as Iridium Wars Né galera Eu acho que é a última coisa Que a gente precisa fazer Antes de fazer Essa paradinha aqui Pro capacete Mas então a gente faz O capacete daqui a pouco Seguinte Vamos fazer então As nossas 40 Iridium Wars Na verdade Usar a nossa 40 Iridium Wars Pra fazer as nossas 10 Iridium Plates Caraca Isso aqui vai ser caro Pra Redel E eu preciso pegar Um pouco mais de diamante Porque eu só tenho 6 aqui no meu inventário Beleza Que bom que a gente Tem muito minério Galera Porque realmente Você tem que ficar Praticamente pobre Pra fazer o Full Quantum E vamos lá então 10 Iridium Reforced Plate Caraca É uma das coisas Mais difíceis De fazer nesse jogo Galera Rapaz Bom Vamos então deixar Tudo que a gente Precisa pronto Pra craftar tudo De uma vez Olha só A gente só precisa agora O jetpack Eu já consegui Tá aqui A gente só precisa agora De dois Reinforced Glass Esses dois Advanced Circuit Que eu já tenho E uma parte Diferente Chamada Scuba Helmet Sei lá Um capacete diferente Que também precisa O capacete sempre tem Essas viadagens Então vamos fazer Esse capacete aí galera Pegar também aqui Os dois Reinforced Glass Eu tenho dois Exatamente sobrando aqui E pra fazer esse capacete Tava vendo Não é difícil Tá bom É um vidro Uma barra Oito borrachas Então já tem tudo isso A barra eu já tenho aqui Tem um vidro aqui A única coisa Que eu não tenho É a tinta laranja Que eu não sei Como que eu posso Conseguir isso aqui Sinceramente galera A gente pode ir atrás De rosa vermelha E rosa amarela Acho que é o jeito Mais fácil né Se a gente for pensar Realmente Eu acho que Vai ser bem fácil De conseguir uma rosa amarela E uma rosa vermelha É só dar uma olhada Aqui pelo mundo Olha só Aquilo ali é o que? Aquilo ali é rosa Tá Talvez aqui Ou eu podia pegar Bonny Mill também né galera Acho que ficaria mais Ah não Ali já tem das amarelas Então Das vermelhas Eu talvez consiga encontrar Por perto Opa achei uma vermelha ali Beleza Caraca a gente tem tudo Pra fazer o fogo quanto galera Sucesso Sucesso absoluto Ok Vamos pegar aqui então A nossa folha Amarela E vamos pegar também Uma rosa vermelha E agora a gente junta As duas né No formato de tinta E tem um zumbi Vindo atrás de mim Corre E vamos juntar as duas Pra transformar ali Na lã né Ou na coloração Sei lá Que é Laranja galera Laranja Nossa que da hora Cara Eu não acredito Que eu vou fazer o fogo quanto Tô muito feliz O dragão Matou o zumbi É nóis Dragãozão Vamos nessa galera Colocar tudo junto aqui Fazer A nossa corzinha Laranja Colocar aqui as borrachas E também aqui Essa barra de iron E eu acho que a gente tem Tudo Necessário Para fazer o nosso Full quanto Galera É agora Agora é a hora Vamos lá então Começando pela bota Vamos lá Acho que eu vou ter que colocar Isso aqui manual Porque O jogo quer me trollar Vamos lá galera Lá para o tanquistão A bota de nano Temos um quantum switch Ótimo O bom é que ele tá Aproveitando Essa energia Já Na nossa bota Entendeu Então a gente já tem Pelo menos 300 mil Eu acho que eu vou fazer O seguinte galera Aproveitar um pouquinho Aqui do nosso MFE E vou carregar um pouco As nossas armaduras Só para a gente poder Testar o full quantum Porque nós temos um problema Para carregar o full quantum Não dá para usar MFE Tem que usar MFSU Que é uma máquina Muito complexa Muito tensa de criar Mas eu vou criar mais para frente Beleza Para poder carregar Então vamos só dar uma carregada De leves aqui No nosso full quantum Porque tanto o peitoral Quanto o capacete Estão quase sem energia E eu vou deixar carregando aqui E já volto Bom beleza galera Eu deixei mais ou menos aqui Com 500 mil de energia A cada parte de armadura Para a gente poder Usar o full quantum E depois criar MFSU Para poder carregar ele Mas já dá para mostrar para vocês O quão eficiente E quão forte é o full quantum Beleza Vamos lá então galera Bota de quantum Oh tá pronta Vamos para a calça Vamos ver É aqui um Lapotron Crystal Duas Glow Stones A nossa calça Duas Iridium Plates E Basic Machine Casing A calça está pronta galera Vamos lá para o peitoral Precisamos colocar aqui Electric Jetpack Mais um Lapotron Crystal Quatro placas de Iridium Precisamos de Mais duas Advances de Aloy Sério? Eu não tinha visto isso Eita Deixa eu fazer isso rapidão então Fui trollado Novamente É cada coisa galera Mais complexa Que na moral Fico tonto Vamos lá Não sei se tem guardado Mas acho que vou ter que fazer Mais duas É rapidão Beleza galera Vamos pegar aqui já Os nossos dois Advance de Aloys E vamos terminar Esse crafting Que eu não vejo a hora De sair por aí voando Com o meu full quantum Na moral galera Beleza Peitoral de quantum Pronto E agora vamos fazer aqui Esse capacete Usando esse Scuba Helmet Muito insano galera Ok O nosso Scuba Helmet Será que dá para colocar isso na cabeça? Que bosta Que bagulho bizarro galera Mas beleza Deixa eu colocar ele aqui Vamos ver o crafting certinho Para não errar O Lapotron Crystal As duas últimas Iridium Plays Que foram o bagulho mais caro Dessa série Os dois vidros O capacete de Nano Está pronta galera Está pronta A nossa full quantum Depois de muito tempo Conseguimos fazer a full quantum Galera Consegui um flamejante É isso aí mano Pode gritar Pode gritar Vamos equipar ela No nosso corpo galera Caraca Tamo com a full Meu Deus do céu É a full quantum galera Ela está pronta Ela foi construída E nós conseguimos Caraca galera Vamos testar esse negócio Eu acho que se eu apertar Algum botão Tem um botão Que no caso Eu não sei qual é galera Vocês vão ter que me perdoar Mas eu tenho que apertar um botão Para ativar a full quantum Beleza galera Dei uma olhadinha aqui nos comandos E eu acho que eu consigo Correr muito rápido E pular muito alto Mas eu não lembro direito Como é que eu faço Para voar Com o full quantum Beleza Mas olha só galera Se eu começar a correr Olha a minha velocidade Olha isso Olha que insano Olha isso Se eu pular normalmente Eu pulo assim Para baixo Mas eu aprendi a pular muito alto Olha só galera Olha que louco Olha esse pulo Caraca galera Olha que insano velho Eu não sei direito Se eu consigo voar Sem o gravity as plate Eu não lembro ao certo Eu acho que com o gravity as plate A gente voa como se a gente estivesse no criativo O que é muito insano Agora eu não sei se Só com o full quantum Nessa versão aqui Dá para voar Tá ligado Mas olha isso galera Olha a nossa velocidade Sem mancada Olha isso Olha isso Eu posso simplesmente pegar Sai correndo por aí E começar a dar uns saltos gigantescos E É muito rápido galera Na moral galera Olha isso mano Caraca galera Bom Então é esse aí O nosso full quantum Agora eu vou tentar criar Uma MFSU Beleza Uma máquina que dá Para carregar o full quantum Vou continuar produzindo Um pouquinho mais De iridium war Para criar A vagina E também Aquela iridium drill galera Mas o nosso principal objetivo Na Era do Futuro 2 Está concluído Na moral Espero que vocês tenham gostado Eu me esforcei bastante Para conseguir fazer isso Não sei se algum outro participante Da série já conseguiu Acredito que Tem gente que também já está Perto de fazer o full quantum Então isso é muito épico galera Caraca Que bacana Espero que vocês tenham gostado Então de mais episódios Da Era do Futuro 2 Não esqueçam de deixar o seu gostei Nesse vídeo E a gente se vê no próximo episódio galera Falou Falou